Puseram lá os fiozinhos na cabeça, né? Fizeram agora uma complicação danada. Aí depois eu dormi. Teve que dormir? Na marra, né? Tive que dormir na marra. Nossa, que complicação, viu? Vem cá. Quem te mandou fazer isso, hein? Roberto. Vem cá. A troca do que o Alberto te mandou fazer isso? Tinte aos resultados. Ele... Ele acha que eu tô tendo... Sei lá, perda de memória e tal. Tô rateando na cabeça. Sei lá o que é. Eu tô tendo lapsos de memória, né? Ausência, não me lembro de nada. Falo umas coisas, depois não me lembro. Mudando de assunto. Foi você que deu o endereço do meu apartamento pra Diná? Eu? Eu não. Pois é, ela foi muito lá no meu apartamento. Ah, não me diga. É. O que ela aprontou dessa vez? Eu tava sozinho, comecei a tomar umas e outras e tal. Ela chegou, notou que eu tava alto. Eu falei, pronto, vai começar o escândalo. Você acredita que ela foi lá pra liberar as minhas visitas pra Pathy? Eu posso ver minha filha a hora que eu quiser. O que que deu nela? Não sei. Eu sei que ela chegou lá toda perfumada, vestido novo. E ela ali, pronta pra te reconquistar? É. Tava na cara, né? Mas não tentou nada, não. E você ali, durão. Ah, Mauro, eu tô em outra, viu? Eu não paro de pensar na minha filha. E aí, demorei? Oh, oh, oh. Tava contando pro Mauro aqui. Você sabe que a Diná liberou minhas visitas? Posso ver a Pathy a hora que eu quiser. Bom, eu vou nessa. Eu tenho um almoço com um tremendo monumento. E aí, cabrinho. Tchau, tchau, tchau. O que que houve, hein? Cara, é essa? Dona Guilherme, pegando no teu pé. É, é o de sempre. Minha vida é um inferno, rapaz. Não, não ri, não. Não ri, não, que a coisa é trágica. Ela agora não se dá mais ao trabalho de esconder e agride na frente de quem tiver por perto. Sabe pra quem ela falou mal de mim? Pra mamãe, pra Diná e pra Estela. Tua sogra não tá nada bem, tem que ver isso, hein, Raul. Não, eu vou ter que internar. Vou ter que mandar pra um sanatório, pro diabo que os parta, mas na minha casa ela não pode mais ficar. Calma, calma, senta aqui, senta aqui. Leve o negócio aqui, pronto, vem cá. Diz o negócio. Você não vai passar tuas férias na fazenda? Deixa a velha lá, volta sozinha com a Andresa. E se a Andresa quiser voltar comigo, né? Vamos aproveitar. Estamos os dois no bode. Vamos almoçar comigo. O que aconteceu? Mauro me disse que você perdeu um cliente importante. Eu tinha que entregar uns cálculos da parte hidráulica da casa. Me esqueci totalmente, completamente. Eu tinha um prazo curto, dancei. Coisas da minha cabeça, aquelas ausências. Você sabe disso porque aconteceu outro dia na tua casa. Não, tem que tomar fosfato, cara. Não, fosfato nada. Olha, se eu acreditasse nessas coisas, eu até diria que fizeram um trabalho pra mim, viu? Tô com um encosto. Esse lugar nojento. Esse lugar nojento eu não fico. Não fico. Que lugar é esse? Tel? As ervas. Elas nascem no moto. Que ervas são elas? Tel, o que você tá falando? São gemidas. Gemidas alucinantes. Para de gemer. Tel, Tel! O que é isso, Rafael? O que é isso? O que foi? Tá dizendo um bando de sandice, um bando de coisa desconexa? Aconteceu de novo. O que eu falei agora? Bando de loucura, não dava pra entender direito. Tá vendo? Tá vendo? De novo. São essas ausências.